Agora o jogo de Recife entre Esporte e Criciúma, o time de Santa Catarina saiu na frente, Betinho chutou, o goleiro Jefferson largou e Miranda marcou no rebote, Criciúma 1 a 0. O empate do Esporte, Juninho percebeu o goleiro adiantado e fez um belo gol por cobertura, veja que golaço de Juninho. Final em Recife, Esporte 1, Criciúma também 1.